Entre as tendências de computação em nuvem, temos visto a ascensão de multi-cloud, cloud broker e plataformas abertas como o OpenStack. Como está o cenário disso e o que vem se desenhando? Hoje as empresas vêm de um modelo que elas tinham o medo da cloud, elas trabalhavam com uma cloud privada, então elas começaram a ir para um modelo de cloud pública pensando numa cloud mais híbrida entre a dela e um player que ela escolhia, mas agora as empresas percebem que um único player de cloud não consegue absorver todas as necessidades da empresa. Então hoje o conceito de multi-cloud faz com que empresas, clientes, comecem a tomar as decisões de ir para mais de um player de cloud dependendo da sua necessidade, do seu gatilho, que pode ser financeiro, tecnologia ou até por uma afinidade de empresas. Para isso surge essa figura de broker, que é a empresa que hoje vai facilitar ao cliente essa migração de workload entre clouds. De repente eu estou na cloud 1, vou para uma segunda, ou trabalho em paralelo com as duas. Esse é o modelo que tem se consolidado pelo fato de realmente o cliente ter essa liberdade, a liberdade de se trabalhar com nuvem, com mais de um player, eu não ter o conceito de lock-in e poder ir trabalhando com uma plataforma aberta. O OpenStack, como um modelo internacional de padronização de nuvem, tem apostado nesse modelo e muitas empresas também fazem isso para que essa interoperabilização entre as clouds possa ser mais tranquila e mais fácil para o cliente. E que estágio nós estamos aqui no Brasil de adoção de OpenStack? Hoje ainda o nível é um pouco maior na parte privada. Hoje os clientes utilizam o OpenStack na parte privada, mas não são todos os players hoje no Brasil que utilizam o modelo OpenStack. Então isso é uma coisa que a gente fala muito aos clientes, da importância de se atentar a isso. Isso já é uma realidade um pouco melhor nos Estados Unidos, mas hoje ainda não são tantas empresas que utilizam esse modelo. Apesar de ele ser muito solidificado, tem muitas empresas que apostam nisso, ainda no Brasil a implementação é mediana, vamos chamar assim. E qual a importância dele? Eu pergunto, o que ele vai revolucionar? O que ele vai proporcionar às empresas? Na verdade ele vai simplificar. Então imagine que hoje, você tendo vários players de cloud, seria como se você tivesse vários data centers ou vários sites. Quanto mais essas empresas têm um modelo específico de implementação, muito específico dela, mais difícil fica para o cliente criar as automações que vão fazer com que um workload meu de uma cloud possa se passar para outra. Isso gera complexidade, gera custo e gera risco. A partir do momento que eu tenho players de cloud, eu como cliente tenho players de cloud que utilizam um modelo único, isso torna o risco mais baixo, a implementação mais barata, mais rápida e mais ágil para mim. É possível fazer uma correlação disso com o movimento de transformação digital das operadoras? Com certeza, faz todo sentido. Hoje não há mais como, não existe mais espaço para que eu tenha todo o meu workload dentro do meu próprio data center. Então isso é uma coisa que onera muito as empresas e tira muito a agilidade das empresas. Eu fazer com que a minha transformação digital passar por um fato de elasticidade, que é onde as clouds conseguem me entregar. Não é só uma questão de custo, não é só uma questão de tendência. É a necessidade do meu negócio. É para que o meu negócio consiga prosperar daqui para frente dentro das grandes cargas que a gente está vendo de workload dentro de TI.